O que você faz para poder mudar de tom uma música? E como você sabe exatamente qual é o melhor tom para a sua voz? Eu, Aline, está dizendo. Isso. Como você faz esse processo? Tem aquela questão, né? Se você está cantando uma música solo ou se você está cantando uma música em grupo. Explica os dois, então. Melhor ainda. Porque assim, você perguntou assim, como eu sei, né? Eu, no caso, eu já conheço a minha classificação vocal. Eu sei o meu limite, né? E em relação a essa questão da classificação vocal, eu estava dizendo da extensão vocal, né? Se a extensão vocal é a nota mais aguda e a nota mais grave que você alcança. Quando você vai cantar uma música, vou dar um exemplo assim de um show, vamos pôr. Não, vamos pôr mais na real. Por exemplo, eu vou falar mais dessa parte da igreja católica que tem mais conhecimento. quando você vai cantar numa missa. Você não pode ficar colocando todas as músicas da missa. Por exemplo, no caso, se eu for cantar o solo das músicas, todas as músicas em tonalidades que eu estou fazendo notas do meu limite de extensão. Eu detono com a minha voz. Uma ou outra eu posso? Uma ou outra eu posso. Mas o legal mesmo, o legal é você usar as notas da sua tessitura. O que é a sua tessitura? É um pouco mais abaixo da sua extensão. Entendi. Entende? Sim. Então é a extensão, a tessitura e tem o registro médio. É assim. O registro médio é normalmente a altura, as notas da voz que você conversa. A voz aí que você está conversando é o seu registro médio. Aí tem a sua tessitura, que é um pouquinho mais, e tem a sua extensão vocal, que é o teu limite do limite. Então, o que eu indico é que, por exemplo, eu, Aline, eu costumo, vamos supor, se eu for fazer um show, vamos dar um exemplo de um show. Sim. Se eu for cantar dez músicas, eu dou um equilíbrio nisso aí. Eu pego cinco dentro da minha tessitura, por exemplo, ou até mais, na verdade. É melhor deixar menos na extensão. Pego aí umas três músicas que vão mostrar a minha extensão vocal, o meu limite, e pego as outras músicas na minha tessitura. Sim. Entendeu? Essa questão de tonalidade é muito complexa, porque, igual, por exemplo, no solo ainda é mais fácil, quando você conhece a sua classificação vocal, o teu limite. Sabe? Ó, esse é o meu limite. A gente tem que ter a humildade de saber que a gente tem um limite, gente. Senão a gente detona a nossa voz. Detona. Eu já falo bem rasgada, assim. Isso que eu estou falando no solo. Quando você está cantando em grupo, a turma que está cantando com você, digamos assim, você precisa ter um certo conhecimento de mais ou menos altura das vozes de cada pessoa, de cada um que está no membro, e tentar conciliar um tom que dá para todos. Tem que ter esse bom senso. E nem sempre o tom é o tom que está no playback original. Na maior parte das vezes, não é, né? Porque até no estúdio, nem o cantor canta no tom original normalmente no show para não cansar a voz. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo de música secular, porque eu acho, assim, que é interessante a gente se inspirar. Você não precisa ouvir, mas você precisa se inspirar para ter conhecimento. É igual eu te falo. Eu falo que eu gosto do conhecimento, então é legal para você se inspirar. Por exemplo, tem uma banda que se chama Kid Abelha. Sim. A Kid Abelha que é dos anos 80. Sim. Pois, recentemente, recentemente, não faz muitos anos, Kid Abelha, na época lá, quando a Paula Collier cantava, ela fazia as vozes bem agudinhas. Os tons que ela cantava, porque ela era mais jovem quando ela cantava. Depois, a banda Kid Abelha refez um DVD de novo, que é do MTV Acústico. Se você for observar o repertório, ela está cantando as mesmas músicas, todas em tons diferentes. Ela abaixou as tonalidades. Por quê? Ela já está em outra fase da vida dela, ela já está mais velha. Ela encaixou dentro daquilo que ela estava vivendo no momento. Então, assim, até esses cantores mais famosos fazem isso, gente. Às vezes a gente não percebe quando eles estão fazendo show ao vivo. E isso eu falo não só de música secular, música religiosa também. Cantores famosos, você prestar bem atenção, se tiver algum vídeo bom aí, você pode observar que num show, tem uma música ou outra aí que eles abaixam meio tom, abaixam um tom. Ao vivo é diferente de estúdio. Não é a mesma coisa. Legal. Inclusive, deixa eu só pegar um gancho de uma coisa que muita gente fala, mas é legal. Então, a gente envelhece. E a voz da gente também envelhece? Junto com a gente? Aham. Normalmente as mulheres, se tem a voz mais aguda, ficam com as vozes mais graves e os homens mais agudos. Porque a gente perde hormônio. Ah, entendi. Entendi. A tessitura da nossa voz, ela acompanha os nossos hormônios do corpo. Tanto que a mulher, a mulher, ela tem mais essa mudança por conta de, eu não falo quando você é criança, criança não, mas quando você está na fase da puberdade, quando está do, principalmente mulher, quando ela está grávida, muda um pouquinho, não muda radicalmente, mas muda um pouquinho a tessitura dela. É até engraçado falar isso, mas mulheres, quando vocês estão naqueles dias, a tessitura de vocês muda. Muda também, eu não sabia, interfere também na voz. A minha voz fica um pouquinho mais grave. Normalmente é sempre para baixo, a gente nunca ganha agudo, só ganha grave. Mas assim, é só naquela época, depois que passa a época volta. Volta ao normal. Mas dá diferença. É o hormônio. Eu acho que o hormônio, se o homem tiver essa questão de hormônio também, modifica. Ah, entendi. Principalmente na velhice, sim. Entendi. Tchau. 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 Tchau.